Pessoal, vocês que acompanham a Chácara Sorriso, hoje vou trazer uma novidade pra vocês. Na verdade, não é uma novidade, é um teste. Sumi. Comprei esse produto, Zip, na Shopee. Aqui tá dizendo que é desengordurante, mas é aquele desengordurante pra limpeza pesada, situação bem complicada. Então, será que o Zip funciona? Vamos testar? Então, comprei, porque tem determinadas sujeiras que são bem difíceis. Aqui tá dizendo que é recomendado pra forno, pra panela, e eu vou usar, vou testar na panela. Aqui, ó. Tá bem crítico, ó. Vou dar de pertinho e afastar. A situação tá boa não. Tá bem sujo mesmo, ó. Como eu uso fogão de indução, se tiver obstruído essas fissuras, a panela não funciona. Tá bom testar? Vamos ver. Eu sempre uso Zip, desengordurante, sapólio, também cremoso. Mas, como eu vi essa opção na Shopee, então, resolvi testar. Vou comprar, vamos ver. Tá prometendo ser uma limpeza sem esforço. É isso aí. Ó, pronto aqui. Sem dinheiro. Anteusa. Não tem dinheiro à cuidar deeus. Então, R$4. E aí, agora eu vou parte pé. Ur family outs. Eu acho que tem amanhã ... E aí? Obrigado.